RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver um problema sobre o intervalo de confiança em um teste de inclinação da linha de regressão. Este problema diz o seguinte, Igor obteve uma amostra aleatória de alunos e percebeu uma relação linear positiva entre suas idades e seus pesos de mochila. O intervalo de confiança de 95% para a inclinação da linha de regressão foi de 0,39 mais ou menos 0,23. Igor quer usar esse intervalo para testar a hipótese nula de que a inclinação verdadeira da linha de regressão da população, isso é, um parâmetro para a população para a inclinação da linha de regressão populacional, é igual a zero, contra a hipótese alternativa, que diz que a verdadeira inclinação da linha de regressão populacional não é igual a zero, em que o nível de significância α é igual a 0,05. Suponha que todas as condições para inferências foram atendidas. Dada a informação que acabamos de ter sobre o que Igor está fazendo, qual seria a conclusão? Ele rejeitaria a hipótese nula? E qual hipótese alternativa ele ia sugerir? Ou ainda, ele teria sido incapaz de rejeitar a hipótese nula? Bem, vamos pensar um pouco sobre tudo o que está acontecendo aqui. Nós temos um intervalo de confiança de 95%, então vamos escrever isso. Nosso intervalo de confiança é de 95%. Nós poderíamos escrever assim, esse intervalo de confiança vai de 0,39 menos 0,23, então isso daqui seria 0,16, até 0,39 mais 0,23, que vai ser 0,62. Agora é interessante também a gente pensar sobre esse intervalo de confiança. O que o intervalo de confiança de 95% nos diz é que quando a gente pegar uma amostra e construir um intervalo de confiança, em 95% das vezes teremos um intervalo sobrepondo o verdadeiro parâmetro de população que estamos tentando estimar. Mas nesse teste de hipótese, lembre-se, estamos assumindo que o verdadeiro parâmetro da população é igual a zero e que não se sobrepõe com esse intervalo de confiança. Supondo que, deixe-me escrever isso aqui também, assumindo que a hipótese nula é verdadeira, nós estamos na situação em que temos 5% de chance ou menos onde beta não se sobrepõe com o intervalo de 95%. E toda noção de teste de hipótese é você assumir a hipótese nula. Você pega sua amostra e aí obtém estatísticas. Se a probabilidade de obter algo nessas estatísticas é menor do que o nível de significância, então você rejeita a hipótese nula. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Esse valor de hipótese nula não está nem perto para a sobreposição. É 0,16, ou seja, abaixo da extremidade inferior desse limite. Então, por causa disso, nós rejeitaremos a hipótese nula. E isso acaba sugerindo a hipótese alternativa. E uma forma de interpretar essa hipótese alternativa, ou seja, que aquele beta ali não é igual a zero, é que existe uma relação linear diferente de zero entre idades e pesos da mochila. E pronto, terminamos! Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!